Sou vereador Olumir Cadore, cirurgião dentista, no meu primeiro mandato. É evidente que o vereador quando chega, especialmente eu no meu primeiro mandato, chego com muitas aspirações, vontade de resolver praticamente tudo. E é evidente que eu fui eleito para defender toda a cidade, todo o município de Caxias do Sul, todas as causas, todas as pautas. Mas eu, como vereador, priorizei a saúde, o esporte e o tradicionalismo. Nós sabemos da cobrança, da dificuldade que as pessoas têm em buscar atendimento nas UBS, nas UPAs e nos hospitais, especialmente quando se precisa de leito. A gente só vivencia e valoriza isso quando acontece com a nossa família. Então eu procurei e procuro, como presidente da comissão e como vereador, ajudar as pessoas a que elas sejam melhor atendidas. E tenho conseguido. O esporte, eu fiquei feliz, eu sempre defendi, sou um praticante do esporte, e sempre defendi o esporte amador. E há poucos dias aprovamos na Câmara um novo projeto que reformula o sistema de aprovação e de atendimento através do financiamento que é o FII Esporte. Então foi um passo importante que, com certeza, lá na ponta, ele vai propiciar para que os times, para que as agremiações, enfim, e o ponto positivo é que a pessoa física consiga ter apoio financeiro para complementar ou praticar o esporte que ela deseja. Eu, que sou filho de agricultor e sempre tive uma lida campeira, me orgulho muito em defender a pauta, essa bandeira. Estou feliz pelo trabalho que realizei até hoje e, com certeza, nos próximos dias e no próximo ano, eu continuarei trabalhando com seriedade, com o intuito principal de ajudar as pessoas do meu bairro, da minha cidade e do meu município para que elas tenham uma vida de melhor qualidade. Quem quiser acompanhar o meu mandato mais de perto, é só me acompanhar nas redes sociais, no Instagram, na minha página, no meu Facebook particular, enfim, em todas as formas de divulgação que eu tenho como vereador e acompanhar, com certeza, não só o meu trabalho, como de toda a minha assessoria, porque o produto daquilo que eu faço é, em consequência, de um time que está jogando junto. Era isso, meu muito obrigado. FAM DEGADOR FAM DEGADOR